Neste vídeo trago algumas configurações que irão otimizar o seu processador para ter mais desempenho e mais FPS nos seus jogos. É uma otimização focada em performance para que o seu PC ganhe mais desempenho nos jogos, como também em programas ou aplicações que utilize no seu computador. Então, se não quer perder nenhum passo, acompanhe o vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de avançar para o conteúdo, eu quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois assim vocês ajudam com que eu continue sempre aqui a trazer conteúdos como este para vocês. Conteúdos que certamente irão ajudar e muito no mundo da tecnologia. Muito obrigado e vamos lá então. Bom pessoal, como eu disse, trago aqui algumas configurações que irão otimizar o seu processador, tanto nos jogos como também em outras aplicações normais que possa utilizar no seu PC. São otimizações focadas na performance e isso irá se notar e muito, principalmente para quem joga. O primeiro passo então que pode parecer desnecessário e que não tenha nada a ver é limpar o cache do Windows, limpar o cache do seu PC. Isso irá ajudar e muito também no processamento. Ou seja, então a primeira coisa a se fazer, vamos carregar no botão do Windows mais a letra R e vamos introduzir este seguinte comando, tempo. E clicamos em OK. Isto são os ficheiros temporários do Windows pessoal. Vamos então fazer aqui CTRL T para selecionar tudo e podemos apagar tudo. Se aparecer alguma mensagem, podemos selecionar esta caixinha e efetuar então ignorar, porque pode ser algum programa que nós estejamos a usar neste momento. Então, não é possível ser, então, deletado. Efetuem este procedimento, depois vamos aqui fechar e vamos carregar novamente no botão do Windows mais a letra R e vamos introduzir outro comando que é %temp%. Clicamos em OK e também vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ctrl T para selecionar tudo e vamos apagar todos os ficheiros, fazemos continuar, o que não for possível apagar, que podem clicar em ignorar, que é algum programa que está a ser executado atualmente. Este primeiro passo aqui é limparmos todos os ficheiros temporários do nosso Windows. Isto irá ajudar e muito o nosso processador. Podemos fechar e vamos passar para o segundo passo. Vamos aqui na lupa e vamos pesquisar por Start Up. Aparece logo aqui a primeira opção, aplicações de arranque. Vamos selecionar e vamos desativar todas as aplicações que não queremos que iniciem juntamente com o Windows. Porque ao iniciarem juntamente com o Windows, vão ficar a trabalhar em segundo plano. A consumir, então, mais processador, mais CPU. Então, neste caso, é desativar tudo o que não seja necessário. Por exemplo, aqui cortando, vocês podem ver que está desativo. As únicas que estão ativas é o áudio e o Windows Defender. De resto, está tudo desativado. Uma coisa que também vocês podem verificar é abrir o gestor de tarefas, clicando em Ctrl Shift S. E depois, aqui em cima, selecionarem a opção CPU e verem o que é que está a usar. Neste momento, como estou a gravar, é o Filmora que está a usar mais CPU. Mas vocês aqui conseguem perceber qual é a aplicação ou qual é o serviço que está a consumir mais CPU. E assim desativar, verificar se é algo que está a iniciar juntamente com o Windows. E, então, desativar esta aplicação. Vamos passar, então, para o terceiro passo. Vamos, então, clicar novamente com o botão do Windows mais a letra R. E vamos introduzir o seguinte comando, que é msconfig. Já temos aqui, vou selecionar e clicamos em OK. De seguida, vamos aqui no separador arranque. E vamos aqui mais abaixo, onde diz opções avançadas. Vamos clicar. E aqui onde diz número de processadores, o vosso não irá estar selecionado, quase de certeza. O que é que vocês irão fazer? Irão abrir novamente o gestor de tarefas, Ctrl Shift S. E vão aqui no separador desempenho. Selecionem a opção CPU e vão ver quantos processadores lógicos vocês têm. Que, neste caso, são quatro. Então, vocês vêm aqui, marquem esta caixinha que vai estar desmarcada. E selecionem, então, o número de processadores. E cliquem em OK. Vai pedir para reiniciar, mas vocês não vão reiniciar agora. Porque precisamos ainda de concluir mais outras funções. E depois reiniciem no fim. Aproveitando que estamos aqui também nesta opção. Vamos aqui no separador serviços. Depois vamos marcar esta opção que diz ocultar todos os serviços da Microsoft. Que é para não correr o risco de desativar algum serviço. Que seja na Microsoft e que seja importante para o funcionamento do seu Windows. Então, ocultamos estes serviços. E depois aqui vocês vão verificar serviços que estejam a iniciar, que estejam a funcionar no Windows. Mas que não sejam necessários. Vocês vêm aqui e desativam. Por exemplo, eu tenho aqui o TeamViewer. Não é algo que eu estou sempre a utilizar. Venho aqui um a um e vou desativam. E depois é só clicar em aplicar. E assim sucessivamente. Isto vai depender. Claro que há aqui serviços, por exemplo, estes da Intel. Que não é ideal desativar. Isto vocês têm que ver. Vai ficar ao critério de cada um. Ver o que é que tem a mais. Que está ativo. E que está a consumir mais processador. Feito isso, cliquem em aplicar. Cliquem em ok. E vamos passar então para o próximo passo. No próximo passo, pessoal. Vamos aqui abrir o regedite. Vamos novamente vir aqui na lupa. E vamos pesquisar por regedite. Vai aparecer-nos aqui. Editor de registro. Damos as permissões. E depois, pessoal. Vamos colar o seguinte caminho. Que eu tenho aqui neste bloco de notas. E vou deixar na descrição do vídeo. Para ser mais fácil de vocês lá chegarem. Vocês vão copiar este caminho. E vão colar aqui em cima. Assim é mais fácil. E cliquem em enter. Pronto. Estamos aqui. E vamos então para esta opção. Esta terceira opção. Vamos. Dois cliques para abrir. O vosso vai estar exatamente com o mesmo número. 14. Mas vamos colocar o número 1. Ok? Vocês cliquem em ok. Depois aqui do lado esquerdo. Pessoal. Vamos aqui na pasta games. E vamos clicar esta opção. GPU Priority. Vamos abrir. Se tiver no número 8. Deixem ficar. Se tiver qualquer outro valor. Que não seja o 8. Coloquem então. Esse número 8. E é só clicar em ok. Depois vamos em Priority. O vosso irá aparecer no número 2. Conforme está aqui o meu. Iremos passar então. Para o número 6. Cliquem depois em ok. No seguinte passo. Vamos abrir. E de médio. Vamos colocar. High. Podemos até copiar. Porque também. Na outra pasta. Também irá. Ser exatamente igual. Vamos aqui também. Dois cliques. E colamos o High. Vocês selecionem então. Essas opções. Que eu mostrei aqui. De modo a ajudar. E muito. No desempenho. Do vosso. CPU. Feito isso então. Podemos fechar. E vamos passar então. Para o. Quinto passo. Que tem a ver com a energia. É um passo que eu já trouxe aqui. Várias vezes. Mas volto também. A trazer. Porque é algo que. Tem muito a ver. Com. O processamento. Com a rapidez. Do nosso PC. E principalmente. Quando está a jogar. É claro. Vai notar muita diferença. Então vamos escrever aqui. Na lupa. Energia. Aparece aqui. Editar esquema de energia. Vou só puxar aqui atrás. Para as opções de energia. Pessoal. Eu aconselho. Que vocês tenham. Essas duas opções. Ou desempenho máximo. Ou elevado desempenho. Desempenho máximo. Para quem tem um PC. Mais recente. Um PC bom. E mais recente. Para quem tem um PC. Um bocadinho mais antigo. Escolhe então. Pelo menos. Esta opção. Elevado desempenho. Se não souberem. Como ativar. Porque geralmente. O desempenho máximo. Não vem ativo. Eu vou deixar. Na descrição. Do vídeo. Este código. Que eu já trouxe aqui. Várias vezes. Mas vou deixar novamente. Este. Comando. Que vocês podem. Ativar através do CMD. Basta abrir o CMD. E colar este código. E clicar em Enter. Para ativar então. A função de desempenho máximo. Depois. Vamos aqui em Alterar definições do esquema. E vamos em Alterar definições avançadas de energia. O que é que vocês aqui irão fazer? Irão fazer aqui algumas configurações. De modo também a ajudar o vosso processador. A otimizar o vosso processador. Aqui nos diz rígido. Se tiver qualquer outro valor que não seja zero. Altere para zero. Depois. Vamos aqui em Definições de adaptador sem fios. Escolhemos modo de poupança de energia. E tem que estar em Desempenho máximo. Qualquer outra que esteja aqui. Tirem e escolhem Desempenho máximo. Depois. Vamos em PCI Express. Gestão de energia. E tem que estar em Desligado. Ok? Se tiver ligado. Desliguem esta opção. E da seguida. Aqui em Gestor de energia de processador. Também clicamos. No estado de desempenho mínimo. Vamos alterar. Irá aparecer 100. Vamos alterar para 80. E no máximo. Podemos deixar então em 100. Clica então em Aplicar. E depois em OK. Podemos fechar aqui. E para o último passo. Mas não o menos importante. Vamos aqui na loop. E vamos pesquisar por gestor de dispositivos. Temos já aqui. Depois vamos aqui em dispositivos do sistema. E vamos procurar pela opção temporizador de eventos de alta precisão. Esta aqui mais abaixo pessoal. Esta opção pessoal tem muito a ver com qualquer atraso que possa existir no seu jogo. Se você acha que o seu jogo demora a responder. Por exemplo. O seu rato demora a responder. Qualquer coisa que aconteça em termos de atraso. Input lags. No seu jogo. Tem a ver com este temporizador de eventos. Então vocês veem aqui. Cliquem com o botão direito. E cliquem em desativar dispositivo. Cliquem em sim. Para então eliminar qualquer atraso que possa existir durante o seu jogo. Durante a movimentação do seu personagem no jogo. Feito isso podemos fechar. E eram essas as dicas que eu queria trazer aqui para vocês. Algumas configurações de modo a otimizar e muito o vosso processador. Em qualquer aplicação. Mas principalmente nos jogos. Façam esses procedimentos. Seguem essas dicas. Que com certeza irão ter muito mais desempenho. Nos vossos jogos. Espero então ter ajudado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim. Deixem o like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Pois deste modo vocês ajudam com que eu esteja sempre aqui a trazer conteúdos como este para vocês. Se tiver alguma dúvida. Deixem nos comentários. Ou enviem-nos também através do nosso Instagram. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. E como é de costume. Nos encontramos no próximo vídeo.